Gostei da puxada da safona, gostei Aí sim, quero saber quem vai fazer um pará-papá Hoje vamos pra cima, vamos pra cima e vem na pala, vai É pra dançar, tu não vai lá Ô bolinha, machão Você me provoca, me alucina, desconcentra, não é cheio de toda hora E se esbarra, só sequei os seus amigos, arranquei o seu sorriso, entrei na sua gina diva E você dançando, vem no chão, e você baga no chão Te pego forte, vou comer, só querer, só querer É mais fazer pará-papá, 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 pará-pá, pará-pá, pará, pará Fazer pará-papá, e se demora eu vou pegar E te agarrar, e te beijar, fazer pará-papá, pará-pá, pará-pá Oh, sorte! E quem tá curtindo faz barulho! Tá gostinho, tá gostinho! Você me provoca, me alucina, desconcentra, me apaixona e toda hora nem te te esbarra Eu já sei que os seus amigos, arranquei o seu sorriso, entrei na sua gina diva E você dançando, vem no chão, e você baga no chão Te pego forte, vou comer, só querer uma solução É mais fazer pará-papá, 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 pará-pá, pará-pá, pará Fazer pará-pá, é mais fazer pará-pá, 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 pará Beijar, vai ser pará-pá, 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 pará-pá O chão, eu sento até o chão Te pego forte, te compro o meu Já tem uma solução, ela é só dizer